Faz tempo que a gente tá, cadê o gingado dela? Dá uma rodadinha, moreninha, vai! Uma mulher assim como você, ô danadinha, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor, e na hora que você... Olha pra isso, ó, ô madrugã, aí sim, ó Vai madruga, vai! Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o teu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o teu namorado vai saber que você tem outro